Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e a convidada de hoje é uma artista cabo-verdiana incrível, a grande Neina. Neina, muito bem-vinda. Muito obrigada. Aqui é o Desconstruir. Apesar de estar aqui com vocês. Boa. Como é que estás? Estou bem contigo. Também, também está tudo. Olha, estávamos mesmo a falar aqui em off, antes de começarmos, das tuas experiências enquanto apresentadora. Qual é que é a importância dessa experiência para seres agora uma cantora com concertos? Achas que te ajudou? A minha experiência como apresentadora, é isso que queres dizer? Sim, de que forma é que a experiência enquanto apresentadora contribui para a tua performance em palco, por exemplo, ou a tua prestação enquanto artista, percebes? A ajuda mais é a ser livre e enfrentar uma câmara. Eu aprendi isso antes de ser cantora. E eu acho que é uma coisa que, se eu não conhecesse essa área de enfrentar a câmara, falar à frente da câmara, ter aquela performance, se calhar seria uma aprendizagem que eu teria que ter antes de ser uma grande artista, como estavas a dizer. Mas como eu tive essa bagagem, como eu tive essa experiência antes, foi fácil para mim, pelo menos nos videoclipes, não ter que fazer 20 takes e já fazer só dois. E, epá, nas fotografias já saber como pousar, como é com o meu ângulo. Se calhar o meu lado direito é melhor que o meu lado esquerdo. Essas coisinhas básicas que me ajudam bem e não tive que passar por esse processo enquanto artista. Não é? Interessante. E, a nível de comunicação com o público, achas que também te ajudou? Porque também não é fácil comunicar com o público. Não é fácil. E, até hoje, eu acho que é uma dificuldade que eu ainda tenho. Ah, é? Sim, porque eu acho que eu sou uma artista mais de câmara do que artista de público. Eu acho que eu tenho ainda essa vergonha de estar à frente de muitas pessoas porque eu tenho medo do julgamento. Ok. Então, eu tenho essa pressão, quando eu estou à frente de muita gente, de não pintar um bom papel. Ok. Fico sempre com medo. Com medo de reagir mal, de fazer alguma coisa que as pessoas possam não gostar. Mas, frente à câmara, já sei que sou eu e a câmara, então... É mais fácil. São os dois. Tens uma relação mais confortável. Mais confortável. É uma comfort zone, mas já com pessoas eu tenho mais vergonha. O que é que tu sentes antes de entrar para cima de um palco? No palco, eu não sei. Eu sinto um bocadinho de ansiedade, mas como as minhas músicas têm... Eu sei que as pessoas gostam da minha música, então já é um bocadinho... Principalmente nos palcos, que eu já sei que vão lá os meus fãs. Já sei que a minha música vai-me ajudar. Não tem que dar mais a minha parte nem ainda. Tem que dar a música. Então não é tanto desafiante como quando estou, por exemplo, numa entrevista, como estou aqui. Ou então quando eu tenho um encontro com algum fã, ou então depois do show, que é aquela parte de falar, aquela parte mais íntima, que é a parte de tirar as fotos. Aquela parte, sim, é que me deixa mais nervosa do que estar em cima do palco com mil pessoas, por exemplo. Não sinto tanta vergonha. Exato, exato. E sentes que isso, ao longo do tempo, tem melhorando? Sim. Já vem melhorando porque já me aceitei. Já cada vez mais estou-me a conhecer a mim mesma. Já sei o que é que eu sou. Ao contrário, se calhar há cinco anos atrás eu não sabia o que é que eu era. Eu sabia o que é que eu queria, mas eu não sabia o que é que era a minha personalidade, o que é que era o meu eu. Então eu tinha vergonha do que as pessoas pensavam sobre mim, porque eu achava que as pessoas sabiam mais sobre mim do que eu própria. Mas acho que com a maturidade consegues-te encontrar cada vez mais e consegues saber o que é que tu és. E assim consegues-te defender perante qualquer tipo de situação. E como é que chegaste lá? Ou seja, a quem tu és? Como é que tu fizeste esse processo? Foi natural? Foi evolução? Tiveste algum tipo de aconselhamento nesse sentido? Com experiências, com erros, principalmente. Eu acho que os nossos erros são a melhor forma de nós aprendermos e sabermos o que é que nós somos. Através do erro conseguimos ver quais são os nossos limites, o que é que nós gostamos, o que é que as pessoas, o que é que nós não podemos fazer. E daí sabemos como agir em certas situações e o que é que nós... Epá, eu acho que um erro é a melhor forma de nos reconhecermos. Tens algum exemplo de algum erro que tenhas cometido e que tenha servido para aprenderes bastante? Epá, vários. Não sei assim nomear o específico. Mas, epá, são coisas do dia-a-dia. Coisas mínimas, às vezes, que... Epá, falar alguma coisa que nós se calhar não devíamos falar. Epá, tipo, se calhar eu não devia ter dito isso a essa pessoa. Se calhar isso lhe magoou. Então, se calhar é uma coisa que eu não devo fazer. Então, já sei. Isso é uma nena que eu não posso dar a essa pessoa. Então, já salvaguarda alguma coisa aí e não caio no erro. São coisas mínimas que, ao longo do tempo, vais aprendendo, vais filtrando, vais cortando certos comportamentos, certas coisas e que vão formar a pessoa, pelo menos a olho de outras pessoas, pelo menos a olho do público. Já sabes como agir para as pessoas não te julgarem e não te verem com um mau olhado. Exatamente. Muito bem. Olha, tu és de uma família de músicos. O teu tio é músico, não é? De que forma é que a tua família te influenciou? A nível daquilo que é a tua identidade musical, daquilo que é o teu gosto musical? Foi bastante importante, não é? Foi, foi. No teu desenvolvimento. É o mais importante. Não só o meu tio, que é o Caludo Ibrava, mas também o meu pai, que é a minha maior influência, digo-lhe assim. Porque o meu pai mesmo é que me fez cantar. O meu tio me mostrou o que é que é cantar. O meu tio me mostrou o que é que é estar no mundo da música. Mas eu e o meu tio, se nós separámos-nos muito, quando eu era muito nova. E ele me deu os primeiros passos a mostrar, tipo, olha, eu sou cantor. Existe uma coisa que é ser cantor. Existe uma coisa que é estar no palco. Existe uma coisa que é gravar. Existe uma coisa que é ganhar. E em casa da minha avó, eu lembro-me, tem um disco de prata que o meu tio ganhou. E desde muito pequeno eu vejo para esse disco de prata e isso serviu como uma inspiração. Mas o meu pai foi aquele que me ensinou mesmo a cantar. Isso é bonito. Eu tenho que ir buscar lá, porque a minha avó já não está na casa. Ela faleceu, infelizmente. Mas eu tenho que ir buscar aquele disco de prata, porque nem o meu tio sabe. Eu acho que ele nem lembra que está aí aquele disco. Eu tenho que ir buscar. E aquilo serviu de inspiração para ti? Serviu, serviu. E tu desde cedo sabias que querias seguir esta vida? Não, porque eu era muito facetária. Eu fazia muita coisa. Eu fazia apresentação. Desde pequenina eu era, quando estávamos aquelas brincadeiras de Ah, todo mundo canta. Eu era apresentadora, mas ao mesmo tempo eu era cantora também. Então eu queria ser modelo. Gostava muito de desfilar nas passarelas. Sonhava em ser modelo. Sonhava em ser apresentadora. Sonhava em ser cantora. Mas eu acho que eu explorei essas áreas todas. E ser artista, músico, ser uma cantora foi a última coisa que eu tentei. E é a coisa que... E é aquela que estás a investir mais neste momento, não é? Neste momento eu acho que dá mais tempo. Mas nunca fechas as portas às outras coisas? Não, claro que não. Nunca vou fechar. Só que quando estás numa área, se calhar é melhor dedicares-te 100% a essa área para não ficares muito dispersa e sim desenvolver as tuas capacidades numa área específica. Para tornaste-te mais boa naquilo que tu sabes, naquilo que é. Na própria área e não estar muito dispersa em várias coisas diferentes. Perceba aquilo que tu dizes. Então o teu tio serviu como inspiração e o teu pai foi a força? Tu há bocado ias para desenvolver este ponto? Sim, meu pai foi mesmo a prática. Foi mesmo, olha, vamos... Ele tocava, pegava na guitarra, olha, vamos cantar, canta essa música, comece. Um, dois, três. E já foi... Ao longo dos anos foi ele a minha maior influência. Desde sempre. Muito bem. E o que é que recordas de ouvir em termos musicais nessa altura? Epá, o meu pai... O que é que ficou aí gravado? O meu pai cantava muita música espanhola. Ah é? Ia, o meu pai gostava muito de música espanhola. Gostava de... Como é que é o nome daquela música? Fogo. Agora não me vejo... Quando estás nas entrevistas é que dá mesmo uma branca? Uma branca. Não faz mal. Ia, mas tem muitas músicas latinas que o meu pai gostava muito. E o meu pai também fez uma música para mim que se chama Neina. Ok. Que também eu gostia de ouvir essa música. E até hoje eu peço-lhe para tocar essa música e eu fico bem emocionada quando ele toca essa música. Meu pai é um artista autêntico, só que ele não teve a oportunidade que eu tive. E é o que eu digo. Não teve a exposição, se calhar, também. Sim. Eu vivo o sonho por mim e por meu pai. É o que eu digo sempre. Ele não conseguiu porque ele se dedicou a outra área, que é a área de contabilidade. Ele fez o curso de contabilidade e auditoria e ele dedicou-se a essa área. Hoje ele é um grande contabilista em Cabo Verde. Mas eu sei que ele ainda tem aquela sede pela música. Inclusive sempre quando eu vou para os meus shows, que ele esteja presente, eu levo ele comigo para os shows. Ele está lá no palco. Eu sinto mesmo que ele fica orgulhoso. Ele ainda tem aquele artista dentro dele, não é? Ele tem, ele tem. E ele se expressa? Ele costuma tocar? Ele toca, ele se expressa. Sim, sim, sim. Ele faz algumas atuações em bares, em Cabo Verde. Às vezes eu costumo ir lá tocar com ele. Eu fico lá, dou-lhe aquela força. Não, ele tem esse gosto ainda pela música. E eu acho que ele é um grande artista até hoje. Uma vez que tu nasces artista, nunca deixas de ser. Exato. E consegue, sim, ele consegue ter o emprego mais formal, não é? E ao mesmo tempo também explorar essa veia que tem. Exatamente. E ele consegue fazer as duas coisas. Exatamente. E tu criaste ligação com a música latina? Em função disso ou não? Eu gosto, gosto muito das músicas latinas. Gosto e ouço, mas nunca, nunca tentei fazer. Gosto muito de reggaeton, bachata, então é o meu ponto fraco. Gosto muito de bachata. Ok. Muito, muito. E Rosalía, gostas? Gosto, gosto, mas não ouço tanto. Mas gosto mais de música latina antiga. Ok, ok. Gosto de Aventura. Ok. Gosto de... Epá, agora Shakira. Agora não me lembro muito os nomes, mas gosto muito de ouvir música latina. Não, e a música latina, epá, tanto antigamente, mas como agora, parece que ainda está com mais força. Pelo menos nos circuitos urbanos. Na música urbana está com mais força, não é? Esses nomes. Está, 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 está. Não, sempre vai estar, porque as pessoas que... Epá, o mundo latino é enorme. Exato, exato. Comparado com, por exemplo, os outros mundos, por exemplo, a música inglesa tem o seu valor, mas eu acho que em termos de números e pessoas que pertencem àquela comunidade de música latina é muito maior do que qualquer outra comunidade. Então, claro que essa música vai ser sempre a top dos tops do mundo. É por isso que o Bad Bunny é o mais ouvido neste momento. Exatamente. Eu nem sabia isso. É o mais ouvido. O número de pessoas compensa, sempre. Exato. Tem aquela América do Sul toda a ouvir. Entretanto, Neina, tu em 2016 vieste para Portugal, não foi? Vieste estudar. Sim. O que é que vieste estudar? Fui fazer relações públicas. Ok. E onde? Até que foi? Foi no Norte, na Guarda. Na Guarda? É. Tive três anos na Guarda, estudar, terminei e vim para Lisboa fazer música. Tu vieste diretamente Cabo Verde para a Guarda ou tiveste aqui alguma... Fui diretamente para a Guarda. Nem tive um desvio. Só vi mesmo para o aeroporto de Lisboa. Foi? Logo, autocarro, Guarda. E como é que foi estudar na Guarda? Foi um contraste bem, bem, bem forte. Estava em Cabo Verde no maior calor e chinelos e sandálias e shorts e vim diretamente para um lugar onde é que eu tinha que vestir dois casacos, dois pullovers e dormi com três lençóis e com... isto é, nem tinha condições de conseguir-me proteger do frio. Exato. Porque, pá, o dinheiro que nós temos em Cabo Verde não dá para ter uma vida igual aqui em Portugal. Exato. Os meus pais é que estavam-me a sustentar ainda. Passei por algumas dificuldades, mas foi bom. Foi uma coisa que eu tinha que experienciar. Na tua adaptação, o que é que gostou mais? Foi essa questão do frio? Acredito também as saudades da família? Isso é sempre para... Sim, as saudades da família ainda estavam geridas bem porque eu estava... Sempre que eu podia, eu ia para Cabo Verde. Eu sempre fui. Eu acho que todos os anos eu conseguia ir para Cabo Verde. Os meus pais conseguiram proporcionar férias para Cabo Verde. Mas o que mais me incomodava mesmo era o frio. Era o frio. Era o facto de eu estar perto de pessoas que eu nunca tinha convivido antes. Tive que fazer novas amizades. Fiz grandes amizades que eu levo para a vida toda. E conheci um mundo que eu nunca tinha conhecido. Nunca tinha saído para viver fora de Cabo Verde. Sempre fui uma pessoa de família, de amigos sempre. Os mesmos amigos desde sempre. E tive que abrir o meu coração para deixar entrar novas pessoas. Então, foi bom. Foi sair da tua zona de conforto, não é? Novas ligações, novas relações. E guardo as pessoas dessa altura, não é? Guardo, guardo muitas pessoas. Inclusive hoje são pessoas que estamos sempre a falar. E pessoas que sabem o que é que eu era antes de eu ser aneina artista. Inclusive eu tenho uma amiga minha que se chama Inês. Eu tenho muito carinho pela Inês. Porque ela começou mesmo a ver os meus primeiros passos. Eu lembro quando eu fui fazer uma atuação na minha escola da guarda. Que me convidaram porque descobriram que eu cantava. Então, eu disse, ah, quero que tu cantes no meu evento. E foste? Eu fui. E a Inês tem aquele vídeo do meu primeiro show. E ela me enviou isso há dias. Eu fiquei, não tens esse vídeo. Eu estava tão magrinha. Estava tão feia. Estava diferente, diferente. Nem estava a me reconhecer a disso. Pouco, o tempo mesmo muda as pessoas. E olha, hoje estou a pisar um palco. As pessoas vão lá me ver. Se calhar um palco de 300 pessoas. Eu vejo para as pessoas e fico, wow, vieram-me ver. E comparado com aquele show que a Inês me filmou, que não estava lá, tipo, ninguém foi ela. E mais duas amigas minhas que foram lá propositadamente para me ver. Porque eu insisto, tipo, elas virem comigo. E ela mandou aquele vídeo. Eu fiquei, tipo, wow. Não, é engraçado. E fazes o antes e depois. Vejo o antes e depois. E aí é que tu dás conta da luta e de todos os sacrifícios que tu passaste. E vês, tipo, já, tudo valeu a pena. Tipo, foi uma luta que compensou. Hoje em dia eu piso no palco e vejo o que é que está à minha frente. E eu sinto tão orgulhosa. Porque eu sei o que é que eu lutei. Sei o tanto que eu passei. E é muito gratificante. Lutaste muito para estar onde estás? Lutei, lutei, lutei. E lutei principalmente com o meu propósito, que eu achava que não era isso. Porque eu sempre quis ser artista, quis ser alguma coisa diferente. Mas eu não tinha aquela força de ser. Eu vim estudar. A minha mãe, ela sempre quis que eu fizesse o meu curso. Que eu fosse uma boa, se calhar uma boa empresária. Uma boa, sei lá. Uma boa RP. Para teres um porto seguro, não é? Uma boa jornalista. Então foi mais desafiante sair daquela zona de conforto e dizer assim, olha, eu vou ser artista e não quero saber, mesmo que não der certo, mas eu vou tentar. E pronto, tive que passar por tudo e desafiar-me a mim mesma para começar. Mas não foi fácil. O que é que foi o mais difícil no meio desse processo? O mais difícil foi o quê? Eu passei, eu quando eu comecei a ser artista mesmo profissional, foi durante a quarentena. Que eu já tinha feito algumas participações, mas não levava isso tanto a sério. Mas quando a quarentena veio, eu não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada. E graças a Deus, muitas pessoas não veem a quarentena como um lado positivo, mas eu vi. Eu vi a quarentena como uma grande ajuda para mim de poder estar sem trabalhar, mas ao mesmo tempo estar a fazer música. Mas ao mesmo tempo, essa fase foi uma fase que eu não via o fim. Quando a quarentena começou, eu fazia, eu estava a fazer bué músicas, estava a fazer bué... Eu estava a lutar tanto no estúdio, mas eu não sabia até quando é que essa luta ia ter fim. Se calhar nunca ia ter fim. Se calhar eu estava a fazer músicas boas, mas se calhar a quarentena nunca ia acabar, eu nunca ia estar com o público outra vez. Porque ninguém sabia... E essa incerteza, não é? Sim, ninguém sabia exatamente quando é que a quarentena ia passar. Ninguém sabia quando é que íamos estar juntos outra vez, se algum dia íamos estar nos shows, se algum dia iríamos ter aglomeração de pessoas, se algum dia os artistas poderiam ser artistas outra vez. Estava-se a questionar, não é? Mas eu estava a investir na mesma. Eu estava no estúdio, estava a fazer música, estava na net, estava a tentar divulgar a minha música e as pessoas estavam a ouvir a minha música, só que eu não sabia se isso ia ser sustentável para mim como um ganha-pão, como uma forma de trabalhar. Era só música e ok, as pessoas gostavam da música, mas ok, o que é que vais fazer de vida? Como é que tu vais pagar as tuas contas? Só que durante a quarentena ninguém tinha essa resposta. Exato. Então foi bom para mim de não ter essa resposta para eu lutar e depois, quando a quarentena passou, eu consegui fazer o meu primeiro show e desde aí eu fiz, eu disse, ok, vai ser isso, vai ser shows, vai ser música, vai ser essa a minha vida. Espeta, claro. Mas deixa-me só perceber, qual é que foi o trigger? Tu acabaste o curso, não foi? Acabei. Na guarda. E qual é que foi o trigger para decidires, não, eu quero é mesmo, ou seja, ok, tirei o curso, mas eu quero é mesmo seguir a carreira de artista musical. Porque aconteceu mesmo na fase quando eu tinha terminado o curso, tipo, eu fiz, eu lembro-me, eu tinha feito uma música com o Léo Pereira, um amigo meu, no mês de, se não me engano, setembro. A música bateu logo, mas eu ainda estava a estudar. Entretanto, três meses depois, em dezembro, perdão, em dezembro é que eu terminei o meu curso, é que eu fiz a minha defesa e eu recebi a minha diploma, foi mesmo em dezembro. E depois, um mês depois, eu fiz a música com o Nelson Freitas, o Nabumon. Foi logo a seguir? Foi logo a seguir, foi tipo consecutivamente. E logo depois, um mês depois do Nabumon, veio a quarentena. Ou seja, foi, o Nabumon fez sucesso logo e automaticamente veio a quarentena. Não pude nem sequer aplicar o meu curso em algum tipo de emprego. Ok. E nem enviei currículo sequer. Porque veio logo, tipo, fechamento, ninguém saia na rua. É, exato. Então só estava no estúdio. É. Então, foi mesmo aquela transferência, curso, terminar curso, receber diploma, ficar em casa. Exato. E o teu primeiro concerto, quando é que é? Foi em julho. Tu ao cabo falaste disso? Foi. Tivemos de quarentena quanto tempo? Deve ter sido em 2021. 2020. Foi 2020. Começou em 2020, em março de 2020. Até... Foi um ano. Não me lembro. Foi um ano e tal. Sim, sim. E depois começaram a abrir algumas coisas. Foi logo no verão quando abriu. Ah, deve ter sido em 2021. Foi em julho. Foi logo quando começou o verão. E o meu primeiro show foi numa festa, foi numa festa ilegal. A sério? E eu lembro-me, eu lembro-me do cartaz, o cartaz apareceu no jornal da... Oh, meu Deus, agora lembro-me de dar-me... Um concerto ilegal. E há, foi um concerto ilegal. Foi lá a polícia com quatro, com quarenta... Espera lá, se podes falar sobre isso. Eu não sei se eu posso, né? Eu não sei se eu posso falar, mas também acho que já teve a consequência que teve. Fechou-se. A discoteca fechou. Onde é que foi, já agora? Foi na Margem Sul. Ah, ok. Não me lembro muito bem do nome da discoteca, mas eu sei que teve consequências muito graves. Ah, então... Mas eu não tive culpa. Eu só fui lá fazer o meu trabalho. Estava toda a gente com vontade de me conhecer, porque eu já tinha lançado as músicas durante a quarentena. Então, a primeira oportunidade que tiveram de fazer uma festa, fizeram e me convidaram. Exato. E correu bem esse concerto? Correu. Correu, não correu no final, porque a polícia foi lá, mas estava soldado. O público estava soldado. Exato, esquece. Estava muita gente. Eu acho que tinha um limite de pessoas e puseram tipo triplo pessoas. Ficaste surpreendida? Fiquei. Com a adesão do público. Fiquei, 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 fiquei. Foi espetacular. Porque já estávamos mesmo com sede de estar no palco. Eu e a minha equipa, as dançarinas, o DJ, estávamos mesmo com vontade de estar no palco. Então, foi nossa, mesmo que foi uma festa, sim, mas nós, opá, vamos arriscar e vamos, porque nós temos mesmo essa vontade de estar no palco. Mas foi fixe. Espetacular. Olha, e como é que surge a conexão entre a ti e o Nelson? Tu já o conhecias? Já. Já o conhecias? Não, quer dizer, o Nelson não. Nelson Freitas. O Nelson Freitas não o conhecia. Eu conhecia a Aeroflin, que era o meu produtor, que é o meu produtor, das minhas músicas todas lançadas. E ele também trabalhava com o Nelson Freitas. Entretanto, ele estava um dia num estúdio, e eu estava lá com ele, e ele disse assim, o Nelson vem cá. Ele vem cá fazer uma sessão de estúdio. Eu disse, uau, o Nelson vem cá. Mas se tu quiseres, podes ficar aqui no estúdio. Quem sabe, se tu o conheces, vocês apanham uma vai, pode ser que ele te curta. Ele disse, ok, bora. Eu sei que isso é quase impossível, porque ninguém quer fazer uma música com um artista que nem sequer tem uma música no mercado. Eu disse, uau, vou pelo menos o conhecer. Quem sabe, ficamos amigos, alguma coisa assim, não sei. Eu fiquei lá, ok. E ele foi lá. Ele foi lá, ele estava lá a criar umas músicas, e entretanto, ele curtiu da minha vai, porque eu lhe ajudei a fazer umas músicas dele. Ele disse, ah, tu tens talento, gostei da ajuda que tu me deste nas minhas músicas, não fiz. Quer, deste alguns inputs, olha, faz assim. Dei algumas dicas, por exemplo, a música plena. Plena, olha a cozinha. Foi eu e ele que nós, fomos nós os dois é que escrevemos essa música. Ah é? Estás nos créditos ou não? Estou, por acaso. Não, o Nelson tinha que me dar os créditos, claro. E foi a partir daí que ele disse assim, no próximo Studio Session eu quero que tu venhas. Eu disse, está bem. O que é que eu fiz? Naquele próximo Studio Session, no intervalo, eu e o Felino fizemos uma música. Começámos a fazer o Nabumon. Nabumon, que eu sei com você. E o Nelson foi para o estúdio e eu disse, não, o Studio é uma música fixe. Mas a intenção era criar a música para ele, como eu fiz com a plena. Ok. Era para ele, o Nabumon era só para ele. E eu queria trabalhar nesse sentido, tipo, ok, eu sei que eu não vou ter oportunidade de fazer featuring isso, mas pelo menos eu posso fazer a música e dar-te e tudo, me dá-se o crédito, está fixe. Mesmo sem crédito, mas pelo menos ajudei em alguma coisa. Não, e estás a aprender e a contribuir para um grande artista. Era a minha imensa intenção, é estar num ambiente musical, ainda mais com um artista como o Nelson, que é um dos maiores nomes de Cabo Verde. E eu disse, ok, vou fazer essa música e vou ver se ele gosta. E ele chegou no estúdio, ouviu o Nabumon, adorou e terminámos de escrever. E depois tínhamos que ir para o estúdio profissional para gravar. E ele me convidou, disse, eu quero que tu venhas no dia da gravação. E eu sem saber de nada, só mesmo para estar lá, era só para estar lá, para estar lá com ele. E quando chegámos, ele gravou a primeira parte dele, gravou o coro, gravou todas as harmonias, tudo. E depois ele virou-se para mim, agora é a tua vez. Eu disse, ok, vou fazer o quê? Não, tu vais cantar. E eu vou cantar. Não, não estás a falar sério. Já, tu vais cantar. E foi aí que nós terminámos o Nabumon. Eu não choro muito, eu não sou de chorar, eu aguento o máximo possível. Eu não chorei naquele dia, mas estava mesmo quase, estava quase a chorar. De emoção de colaborar com um artista daquela dimensão. Daquela surpresa, tipo, ele fez isso e não tinha que o fazer, porque eu não pedi featureings, eu não tinha essa intenção, eu não tinha essa vontade, mas não era uma coisa que eu tinha metido na minha cabeça, porque é quase impossível. É uma oportunidade no meio do, é um em um milhão, fazer uma coisa assim. Mas foi super natural. Foi super natural, foi super natural e até hoje eu agradeço pela oportunidade sem ele, porque se não fosse o Nelson, eu não sei se ia chegar onde eu cheguei, porque ele me deu aquela... Achas? Eu acho, não, eu podia chegar, mas não ia ser tão fácil. Foi uma rampa de lançamento, não é? Foi, sim, foi... Porque acaba por ser o teu primeiro tema. O meu primeiro, a música que mais, não, eu já tinha outros antes, mas foi a música que teve aquela repercussão toda. Que as pessoas começaram a querer saber quem é a Neyna. Tipo, ok, tem essa Neyna. O Nelson fez aquela apresentação para o público, olha, tem uma artista que é a Neyna que está a começar. Tanto que até hoje as pessoas pensam que eu sou artista do Nelson. Ah, é? Da Blood Music, sim, pensam que eu sou artista do Nelson. Eu sou artista do Nelson, foi o Nelson que me apresentou. Mas eu acabei por fazer a minha carreira independente. Claro, e como é que está a ligação com ele? Ficaste com a ligação com ele? Somos muito amigos, somos muito amigos. Sou muito amiga da Giselle também, que é a mulher dele. Conheço a família toda. Ele sempre que tem um show assim, que ele me convida, por exemplo, o Creole Kings, ele sempre me convida. Fazemos boi convívios. Sempre que ele também vai para o estúdio e que precisa de alguma ajuda, eu vou lá. Somos boi. Temos uma ligação muito fixe. Muito fixe mesmo. Eu vejo ele como um pai. Eu vejo ele como uma pessoa. Até lhe chamo Mister. É o nome que eu lhe digo. Mister. Mister. Olha, preciso disso. Mister, porque ele é mesmo aquela pessoa que eu vejo como uma inspiração e como aquela pessoa que tem que seguir os passos que ele deu e tem que aprender com ele. Tem muito a aprender com ele. É uma referência, não é? É uma referência, exatamente. E já tiveste a oportunidade de colaborar com uma referência de tudo. Acho que é um privilégio. Exatamente. Exatamente. Olha, uma outra colaboração mais recente foi com o Joji. neste novo tema. Tem duas semanas, não é? Sim, duas. Agora faz duas semanas. Não, pronto. Não interessa. Mas, e como é que surgiu esta colaboração com o Joji? Num ponto diferente da tua carreira, não é? Sim. Já não eras uma tão... Já não era uma antiga. Incógnita assim. Incógnita como na altura do Nelson. Como é que foi? Foi. Por acaso, eu não estava à espera do convite para já. Foi ele que me convidou? Foi ele que me convidou. Eu conheço o Joji desde pequena, eu conheço o Joji desde que eu era, pá, desde muito pequenina. Porque a minha mãe é a filhada de uma tia dele. Então, essa madrinha da minha mãe sempre fez com que a nossa família fosse... Tivéssemos aquela convivência com a família do Joji. Então, eu conheço o Joji desde muito pequenina. E tivemos aquela ligação familiar. Só que agora, eu acho que ele estava mesmo à espera da música certa. Porque ele já sabia que eu ia cantar. Até o Joji queria que eu fosse artista da Broda Music. Antes de eu sequer começar. Porque ele sabia que eu cantava. Mas a minha mãe disse logo, Joji, não. Ela tem que estudar. Quando acabar os estudos... Ela também está ali a rir atrás. Sim. Depois é que ela vai pensar na música. Então, agora, eu acho que o Joji, neste momento mesmo, o convite não veio antes porque não tinha a música certa. E, como ele diz, essa música que nós fizemos, o Boca Esperaba, tem tudo a ver com o meu estilo musical, o tema, o ritmo. E como é que foi? Ele chegou a pé de ti e já tinha a ideia, o instrumental. Já tinha a ideia. E tu ouviste e sentiste? Exatamente. Ele me convidou para o estúdio. Olha, tem uma coisa. É bom, mas siga para ti. Sim. Se esse convite já veio. Porque eu sei que é mesmo uma coisa que está escrita nem ainda. Fui lá, sentei-me no sofá. Eu, então, o que é que tu tens para mim? E ele começou a tocar umas músicas. Espera, não te preocupes. Não tenhas pressa. A música está aí. Não te preocupes. Joji, não brincos com a minha ansiedade. Tens que mostrar a música. Calma. Mostrou-me mil e umas músicas. E depois é que... E depois é que mostrou essa música. E eu fiquei tipo... Uau. Essa música. Sentiste logo? Logo. Na primeira, na primeira... E eu não sou de curtir... Normalmente eu não curto músicas na primeira... Que às vezes custa a entrar, não é? Custa. Custa a entrar. Há músicas que são top, mas não entram logo a primeira. Mas depois quando é a segunda vez, a terceira vez já é fixe. Sim, sim, sim. Mas aquela música entrou logo na primeira escuta. Fez. E eu disse, ok, vai ser assim. Entretanto está a ficar um hit, não é? Já. Ouvi numa sexta, gravámos numa terça. Depois de uma semana depois fizemos o videoclip. O videoclip. O videoclip que está a gerar muito feedback. Muito. Por parte das pessoas. Muito. Que feedback é que tu tens recebido do público em relação ao videoclip? Todos os tipos imagináveis. Tudo o que é tipo de feedback já recebido por causa dessa música. Positivos, negativos, engraçados, sem piada. Tipo, epá. Vocês estavam à espera que gerasse assim tanta... Estávamos à espera de alguma repercussão maior do que as músicas normais. Principalmente por causa do Jorge. Porque o Jorge saiu da zona de conforto. Ele não costuma fazer vídeos assim ousados. Mas, da minha parte, eu não estava muito à espera. Porque eu costumo fazer músicas e vídeos assim... Não vídeos assim, mas músicas assim eu costumo fazer. Mas eu não pensava que as pessoas iam levar para o lado pessoal. Tipo, as pessoas até pensam que eu e o Jorge temos alguma coisa. E que o Jorge traiu a mulher comigo. Tipo, nós somos quase família. São oficinais, não é? Sim, e é... Como é que vamos fazer uma música que fala de um tema tão íntimo e vamos fazer um videoclipe nada a ver? Tinha que ser um videoclipe que falasse da música. Exato. Mas as pessoas, tipo, pensaram que era muito pessoal, que era algo mesmo de verdade. Sim, às vezes não há essa sensibilidade por parte do público. A público percebe e entende. Ok, são dois artistas. Dois artistas estão ali a representar, não é? Exatamente. Mas há pessoas que confundem um bocado as coisas e acham que... Exatamente. É como uma... E depois está a dar gente a perguntar. Tu e a Cadí? Por mim, diz-te. Sim, tipo, não tem nada a ver. A Cadí se calhar sabe do tema do videoclipe antes de eu sequer saber. Porque foi o Jorge que me apresentou. Até tenho... Estava a ver há dias o programa do vídeo, que é o storyboard, que tinha lá as imagens. Eu vi que fizemos exatamente tudo igual o que estava na imagem. Mas as pessoas pensam que se calhar nós estávamos lá na nossa vibe e a Câmara simplesmente lembrou-se e foi lá e filmou. Olha, nem o Jorge estão aqui. Não, né? Tipo... Aquilo tem uma programação, tem um storyboard, tem uma história a contar, tem alguém que se calhar nem... Que nem foi o Jorge, foi alguém que trabalha para o Jorge e fez aquele videoclipe. Inclusive é a Jussara, que é a cunhada do Jorge. Claro. E ela é que fez aquele programa todo e me enviou. Eu disse, tipo, tranquilo. Por mim e por o Jorge também é tudo base do trabalho. É profissional. Temos que interpretar o que é que a música diz. Exato. Mas já, mas teve uma... Teve um balacobaco aí. E tu como é que te sentes a gravar este tipo de videoclipes que, pronto, não são tão comuns, não é? Mais íntimo, mais... Tem essas partes mais ousadas. Eu vi por acaso quando o Jorge me disse, vai ser um videoclipe. Eu disse, Jorge, eu não tenho... Eu não sou assim também tão ousada também. Mas ele disse, não, descontra. Será certo. Eu que eu preocupa. Porque tem que estar com o fio, Jorge. Eu não tenho cura. Vais conseguir. Só que depois, quando já tens aquele ambiente todo programado, já tens aquelas luzes, já tens aquele ambiente de videoclipe, o que te resta é entrar na vibe. É tipo, interpretar mesmo. É fingir que tu és. Tu és aquilo. E pronto. Atriz. Durante 10 segundos estás aí, mas depois cortas. Fogo, já estou cansada de fazer esse take, Jorge. Já também, mas vamos lá, vamos lá. Mais uma vez. E no final do dia até fizeste facilmente. Não tiveste assim grande dificuldade. Depois da prática, já acabas por entrar na cena e só dar um estalar do dedo e já estás na... Já finges que és aquilo. Pois. Foi. É só. Eu acho que eu sou um bocadinho atriz também. Já há muito tempo que eu gosto de ser atriz. E já tiveste a oportunidade de fazer alguma coisa assim? Não, mas eu gostava. Eu gostava. Eu gostava de poder fazer alguma coisa a ver com o teatro. És tipo Childish Gambino. Atriz, comediante. Múltipla. Apresentadora. Exatamente. Eu gosto. Gosto de explorar. Ok. Muito bem. Olha, e falando um bocadinho também do teu processo criativo. Tu há bocado contavas a história de ajudar-te a criar a música do Nelson. E para tu criares as tuas próprias músicas, como é que tu fazes? Vais para o estúdio e inventas na hora? Escreves muita coisa em casa, sozinha? Não. Como é que é o teu processo? Eu sou. Esse é o meu grande erro. Eu não escrevo nada em casa e estão sempre me a dizer, tu tens que escrever. Às vezes eu tenho grandes dicas e eu só lembro naquela hora e depois não escrevo. E depois eu vou para o estúdio e tipo, ah, devia ter gravado aquilo porque agora ia me ajudar. Mas eu não gravei e já me esqueci. O que é que eu faço? Eu vou para o estúdio. Primeiro tem que haver um bom beat. Se não tiver beat, eu não consigo construir uma música sem beat. Não consegues escrever assim no silêncio da noite. Porque eu não sou daquela que faz, conta uma história. Eu sou mesmo a que faz música no beat que já tem. O beat tem que ser a história. O instrumental já tem que contar alguma coisa. E eu só vou ajudar o instrumental a dizer a mensagem que o instrumental já quer dizer. Então começo a partir daí. Eu sinto que é que o beat quer dizer. Ah, esse beat fala-me de dor. Não, esse beat é um beat feliz. É um beat que fala de uma coisa boa. Se calhar vou falar de um amor bom. O outro beat, por exemplo, o Menino Veneno. O Menino Veneno é uma música... O beat já em si é um beat triste. É um beat que chora. É um beat que diz tipo, estou a chorar aqui. Diz-me o que é que eu quero dizer. E eu vou lá e... Estrofe por estrofe, ok. Isso aqui quer dizer isso. Depois o segundo vou dizer uma coisa diferente. Tipo, cada verso é uma coisa diferente. Eu não conto uma história tipo, ah, ontem estive lá, depois eu saí de lá. Não, é tipo, já vou conseguir. Já me conquistaste. Cada verso é diferente. Estou sentindo que estou a me apaixonar. Tipo, cada verso é uma coisa totalmente diferente. Ok. Podem ser várias histórias num... Sim, às vezes numa música podem ter várias histórias diferentes, mas é uma dica só que eu tiro de uma história nada a ver com a outra, mas fazem sentido. Fazem sentido. E musicalmente sente-se. E vais criar essa disciplina de escrever em casa ou não? Não sei. Não sei, mas eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer isso. Porque é bom para ti. Acaba por... Eu tenho que deixar o... Trabalhaste mais o músculo. Tenho que deixar o TikTok um bocadinho de lado. Quando eu ter essa força de deixar o TikTok e o Instagram e os stories de lado, é que eu vou mesmo começar a escrever. Tu sentes que perdes muito tempo nas redes sociais? Muito. Ai, eu sou muito de... Qual é que é o teu tempo de ecrã? O meu... Sete horas. A sério? Porquê? Porque eu estou sempre... Ah, podes melhorar. Estou sempre a ver vídeos. Eu faço... Eu vejo boi vídeos de looks. Estou sempre a fazer... O meu carrinho de todos os sites estão cheios de... De roupa. A sério? É para comprar. Estou sempre a ver vídeos no TikTok. Gosto bem de ver vídeos de comédia. De animais. Então esquece. Eu estou sempre a ver vídeos de animais. Os animais acabam comigo. Estou sempre. E estou sempre a partilhar os meus amigos. Tipo, mas porquê que tu partilhaste isso? Mas vocês não estão a ver que eles são tão fofos. Esquece. Os animais só matam uma unidade. Por acaso, ainda há pouco tempo vi uma notícia de que ver vídeos de animais durante o trabalho que aumentava a produtividade. Se calhar é por isso que quando eu vou para o estúdio saio sempre com uma música boa. Estou sempre a ver vídeos de animais. Se calhar aumenta aí a sensibilidade. Os gorilas então matam. Uh, eu amo gorilas. Ai, eu amo. Demais. Amo gorilas. Mas quais é que são as redes onde passas mais tempo? TikTok? TikTok. É TikTok. TikTok e Instagram. Instagram. O TikTok é muito ritmo, não é? É muito vídeo, é muito estimulante e muito viciante. É que o TikTok é tão imprevisível. É que tu entras no TikTok e pensas que vais ver uma coisa e tu vês uma coisa totalmente diferente. E quanto mais se faz o scroll, mais é uma coisa que vai... Não queres sair daí. É um mundo de riso, é um mundo de coisas novas e descobre tantas coisas no TikTok. É. Esquece. Achas que se aprende muito no TikTok? Aprende. Depende daquilo que o teu algoritmo te leva. O que é que é o teu algoritmo no TikTok? É pá, eu vejo bué... Já te disse algumas coisas? Animais? Animais. No TikTok eu vejo bué coisas de brasileiros. As piadas dos brasileiros. Eu não sei porque é que me leva sempre para lá. Para lá eu não sei, mas eu estou sempre a ver coisas dos brasileiros. Piadas de família, mulheres que contam histórias. É por costas, não é? Acho que é porque quando eu dou like, traz-me mais. Sim, exatamente. É um sinal que estás a enviar ao algoritmo. Eu vejo bué vídeos inspiradores no TikTok. Tipo dicas. Como é que tu tens que agir em certas coisas. E como é que tu tens que... Eu vejo também vários vídeos de ética. Gosto bué. Como é que tu deves sentar. Como é que deves comer. Ah, não deves comer isso com isso. Eu gosto de bué. Não que eu meto tudo em prática. Porque às vezes sou um bocadinho desleixada. Mas eu gosto de bué de ver. Exato. E no Instagram? Estás muito tempo. No Instagram eu vejo bué looks. É? É. Gosto de bué de ver looks no Instagram. Achas que é importante para ti e depois também para... Estás bem? É muito importante. Porque a imagem no artista conta muito. Conta. Eu acho que é 50% daquilo que eu sou como artista. Não é só a minha música. Eu acho que 50% é muito. Se calhar vai a 20%. É a minha imagem. Então tem que estar sempre updated. Tem que estar sempre na moda. Tem que estar sempre a ver o que é que se está a passar. Essa saia está na moda. Ok? Vou comprar essa saia. E o que é que te inspira? Ah, esse nível. Quais é que são as tuas referências a nível de looks? Eu não tenho uma referência. Não tens? Não tenho ninguém que eu siga que eu diga. Ah, eu gosto do style dela. Tem várias. Tipo, basta ver uma pessoa fixe que veste-se fixe e que tem looks diferentes e já vou seguir. Não tens, tipo assim, uma personalidade? Olha, pá, só siga esta pessoa para ver como é que ela se está a vestir. Não tenho uma pessoa assim, não tenho. Eu tenho várias. Tenho só mulheres bonitas que eu gosto de ver e sigo e inspiro-me. É? Sejam ou não sejam conhecidas? Sejam ou não sejam. A maioria nem é conhecida. A maioria é mesmo por causa do styling e da vibe. Ok. Depois isso é muito importante para a parte da performance, não é? Também a forma como, para além de te apresentares nos circuitos comuns, também a parte do palco também é muito importante. É muito importante. A forma como tu vais vestida, não é? Exatamente. É muito importante. Já mudaste roupa à meia ou não? Não, não, não faço isso. Não faço isso porque ainda não tens soz tão grande assim. Mas eu acho que o dia que eu tiver um show grande eu vou mudar de look o máximo possível. Vou ter mesmo 20 looks para o meu show. Não, mas não, ainda não faço isso. Mas tens muito critério a escolher a forma como vais vestida. Por exemplo, eu não gosto de usar vestidos. Vestidos curtos. Porque é vento, não é? Nem vestidos. Nem por causa do vento. É mais porque eu danço muito e o vestido acaba por subir e eu tenho que estar sempre para descer. Saia ainda não é tanto porque saia, no movimento de barriga, é que faz o vestido subir. E quando tem saia, a saia já tem aquele limite aqui e fica já aqui seguro. Mas quando é vestido, tipo, essa parte aqui de cima é que faz subir. Então tem que estar tempo para descer outra vez. Porque eu danço muito com a barriga. Já tens aí uns critérios. Vestido comprido também não valoriza muito o meu corpo. Calças eu não uso muito. Mas é saia. Gosto mais de saia para dançar. Muito bem. E falando em shows, tu tens andado aí também por esse mundo fora? Tenho, tenho. Já estiveste nos Estados Unidos? Já, já estive. Já estive. Estive em Las Vegas no mês de março. Estive em Las Vegas para um grande show. Como é que tem sido essa vida louca de quase digressões? Incrível. Incrível. Eu acho que a melhor parte mesmo de ser artista é viajar e conhecer. Porque cada viagem é uma história diferente. Eu conheço pessoas diferentes. São pessoas que me recolhem e me fazem sentir em casa. Conheço famílias diferentes. Às vezes eu sou aquela pessoa bué. Não sou uma pessoa que leva tudo à base do profissionalismo. Eu sou uma pessoa bué. Eu gosto de conhecer a pessoa com quem eu trabalho. Muitas das vezes eu dou oportunidade para promotores para sermos amigos. Tanto que eu acho que a maioria dos promotores que me convidaram até agora, eu acho que quase todos somos amigos. E tem o meu contacto pessoal. Eles não são tipo, na maioria, mas nem todos. Há outros que não valem a pena porque eu vejo que a energia é mesmo que só querem ganhar dinheiro. Mas quando eu sinto aquela energia, olha, eu gosto de ti. Não é só profissional também. Eu gosto e quero te conhecer. E vamos ter amigos. Às vezes eu conheço a mulher, conheço os filhos, levam-me para casa. Tipo, tem aquela relação. E acabo por ter aquela ligação que eu só quero trabalhar com esse promotor. Por exemplo, quando eu vou para os Estados Unidos, já tenho aquele promotor que eu gosto de trabalhar com ele. Olha, isso é muito bom, não é? Estás a fazer uma espécie de networking, não é? Exato. Quando eu vou para o Luxemburgo, já tenho aquele promotor que eu gosto de trabalhar com ele. Que eu já conheço a casa, que é, por exemplo, o Sureno, que é o IP nos Estados Unidos. Eu tenho aquela ligação com eles que todos os anos, naquela época, já sei que eu vou para o Luxemburgo. Naquela época, já sei que eu vou para os Estados Unidos. É pá, isso é muito bom. Eu gosto. Eu acho que quando não é só base profissional, também já não é só interesse. É também ajudar o artista. Às vezes, se calhar, mesmo que eu não estiver numa boa fase da minha carreira, eu sei que eu posso contar com eles porque eles veem a minha história. e veem o que é que eu sou como pessoa, que eu luto. Não veem só, ah, essa artista está a bater, ok, vou lhe convidar para vir. Sim, não é uma coisa meramente negocial, não é? Exatamente. Há aí valores por detrás. Exatamente. E há algum país que tenha marcado a si mais daqueles que for estatuar? Estados Unidos. Gosto muito de ir aos Estados Unidos. Muito mesmo. E já tinhas ido antes de estatuar? Eu conheci. Já tinha conhecido. Já fui três vezes antes de ser artista. Agora só... Tenho, mas eu não vou... Antes eu ia para a casa dos meus familiares, mas agora só vou mesmo... Agora ficas no hotel. Agora estás chilling no hotel. Mas estou sempre com eles. Olha, e os concertos vêm aí. Tens o Alive, não é? Dia 7 de julho. Também um palco muito interessante para ti. E estou a preparar mesmo um show especial para esse palco. É que podes conquistar ali muito público, que não conhece. É sem intenção. Será que eu vou conseguir? Acho que sim. Esse é o meu maior desejo. Tanto que eu estou a preparar um show diferente. Um show assim... Diferente daquilo que eu costumo fazer. Uma estrutura diferente. Vou levar bailarinas. Vou levar a minha própria DJ. Porque agora já tenho a minha própria DJ. E estou a programar umas coisas diferentes. Boa. Então aconselhas aqui o nosso auditório. Toda a gente. Convido a toda a gente que estiver aqui em Portugal. Que não estiver para vir dia 7 de julho. Vai ter nós a live. Já sabes em que slot horária vais? Vai ser às 8h30, no segundo palco. Ah, bom horário. Espero que não esteja ninguém muito forte no palco principal. Espero que não. Mas se souber, eu vou fazer um escândalo enorme do palco. Toda a gente vai virar. Vou pôr esse palco. É no dia de quem? O que é que vai atuar? Qual é que é a cabeça de cartaz nesse dia? Não sei. Só sei que eu vou. Boa resposta. Boa resposta. Só sei que a Neina vai. Assim é que é. Estou focada na Neina neste momento. Só quero ver a Neina agora. Só sei que eu vou. Assim é que é. Olha, e Neina, o que é que tens feito para além da música? Como é que é um dia-a-dia teu? Epá, neste momento estou focada mesmo só na música. Ensaios, Pornos Alive, estúdio. Estúdio. Estou a tentar começar, já estou a preparar o meu álbum. Não sei quando é que eu vou lançar, mas já estou a começar a fazer músicas mesmo com a intenção de lançar no álbum. Ainda não pensei no meu próximo single. Também é uma coisa que eu vou começar a pensar. Mas eu estou sempre em trabalho. Estou sempre em reuniões. Tu não desligas? Quando é que desligas? E quando é que desligas? Eu não desligo. Não vês uma série para desligar? Um reality show mesmo? Sim, mas isso ao mesmo tempo eu já estou a falar com o meu grupo, com a minha agência. Ah, o próximo show é tatatá. Eu não desligo. Eu não consigo desligar. Tanto que eu estou sempre com o meu telefone na mão. Estou sempre. Não consigo estar sem telefone. Não passeias? Passeio, mas também estou sempre no telefone. Estou sempre a trabalhar. Sempre, sempre, sempre. Olha que isso não é sustentável. Mas como é uma coisa que eu gosto, não sinto aquela pressão. Tipo, é trabalho. Eu faço de uma forma que não sinto aquela pressão. Eu gosto. Gosto de estar atenta e saber o que é que se passa. O que é que eu tenho que fazer. Ah, amanhã tenho que estar num tal sítio às x horas. Eu gosto de estar à frente. Gosto de estar ciente daquilo que eu tenho que fazer. Ok. Muito bem. Olha, e como é que está a tua relação com o Cabo Verde? Tens ido lá mesmo? Tu há bocado disseste que tentavas ir todos os anos. Tens conseguido ir? Agora, muito mais. Agora vou para o Cabo Verde três vezes por ano. Vou agora na próxima semana. Vou para o CVMA. Vou outra vez em julho. Ah, para a cerimónia, não é? Sim. Estás nomeada? Estou nomeada. Estou nomeada para a Música Popular do Ano, que é a categoria mais forte e que o público é que tem que votar. E convida toda a nossa audiência para ir votar. www.cvma.cv. Acho que sim. E vão lá na votação e escolhem. São quantos nomeados? Neste momento é só uma categoria que tem, do modo que o público possa votar, mas eu acho que tem várias categorias. Tem várias. Mas na tua categoria são quantos nomeados, especificamente dentro da tua categoria? Neste momento são, não, são quatro. São quatro nomeados. E és a favorita ou não? Eu sou a minha favorita, de certeza. Não, mas achas que é a caixa que é mais provável de vencer? Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu quero deixar o público escolher, porque são nomes fortes. São músicas muito fortes. Não, o público vota em ti, qual de escolher. Eles votam em ti. Por favor. Mas são nomes muito fortes, então não sei dizer assim, não tenho mesmo uma mínima noção de quem é que pode ganhar. Eu, se eu não ganhar, já fico contente por qualquer um dos outros nomes ganhar, porque é justo estarem lá, estarem nessa categoria. E eu acho que nem sei se eu merecia, porque é uma categoria muito forte. É uma categoria muito, pá, não sei. É uma categoria que eu não estava à espera de estar lá já. Se calhar daqui a uns anos, mais luta. Foi mais cedo do que aquilo que tu esperavas. Sim, chegou mais cedo do que eu estava à espera. Mas obrigada. É isso. Quer dizer que estás a fazer um bom trabalho. É gratificante. É muito bom. Exatamente. Olha, Nenem, estamos mesmo a acabar. Eu gostava que... Rápido, não foi? Já, eu pensava que ia demorar mais. Rápido, parece que não, mas já estamos quase com 50 minutos. Já, uau. Fixo, fixo, fixo. Opá, queria que terminasses aí com uma recomendação cultural tua. Pode ser uma música, um álbum, um livro, uma série. Algo queiras aqui recomendar ao nosso auditório. Vale a pena ler. Para sem ser a minha música. Opá, não, a tua música já. As pessoas já vão ouvir, de certeza. Ai, meu Deus. Alguma coisa que queiras recomendar? Até pode não ser dentro da música. Alguma coisa artística ou cultural. Epá. Nem que sejas a assistir à cerimónia dos... Sim, pronto. Pode ser a cerimónia dos... Pode ser votar nos CVMAs. Por acaso, vai ser transmitida em algum canal? Acredito que sim, acredito que sim. Se calhar online também? Acredito que sim. Não sei, não sei, não sei essa informação. Por acaso, não sei se... Mas costumam dar transmissão. Não sei se é em direto ou depois, mas... Ok. Mas já, essa é a recomendação que eu quero deixar para a gente votar em mim. Ok. E de resto, queres deixar alguma mensagem, alguma coisa? Sim, quero deixar uma mensagem a todos os meus fãs. Para agradecer a toda a força que eu tenho recebido. Tenho sido uma coisa mágica, um crescimento, graças aos meus fãs, que eu não estava à espera. Um reconhecimento que eu não estava à espera. E se não fossem eles, eu não estaria onde eu estava. Então, quero muito agradecer e mandar um beijo e um abraço bem grande para todos. Neina, olha, muito obrigado por esta conversa. Obrigada. Obrigada a eu. Boa. Um prazer. Ficamos então por aqui, Neina, no Desconstruir, da RDP África, entrevista por Tomé Ramos, produção e realização de Ruto Tavares. Muito obrigado por ouvirem. Podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até para a semana.